Alerta de chuvas aqui na capital, aliás a Samara estava ali, por isso que eu estou aqui com o celular. A Samara estava ali, em frente à nossa central de jornalismo, ali, filmando a chuva. Eu até passei quietinha porque ela estava registrando que chuva. É, eu vi você, mas quando eu vi você gravando, falei, não vou falar nada, né? Vou deixá-la captando ali as imagens lindas. Mas, Samara, eu nem sei entender direito, não sei a justificativa de tanta paixão e carinho que eu tenho por chuva. Eu adoro ver chuva, amo chuva, menina. Eu gosto também, viu, Sérgio? Não é tão bom para aquelas pessoas que não têm as suas casas e vivem em áreas de risco, deslizamentos. Mas, sim, tem uma previsão de chuva para os próximos dias em todo o estado de Sergipe. Inclusive, essa chuva já chegou lá no Baixo São Francisco, no município de Propriar. Nós já recebemos a colaboração dos telespectadores e internautas do registro de chuva. E a gente mostra agora esse registro lá em Propriar. E, olha, a previsão é de que essa chuva continue ao longo da semana. Inclusive, existe um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia que percorre os estados de Pernambuco, Alagoas e também chega aqui em Sergipe com menor intensidade. E mais volume aí nessa parte do Baixo São Francisco e ele se espalha, viu? Essa chuva se espalha pelo estado e atinge também o sertão. E aí, eu conversando com o meteorologista Overlan Amaral, ele destacou que a chuva chegou bem no sertão no mês de maio, e superou aí as expectativas, tendo um maior volume, inclusive, nessa parte do estado do que na região litorânea, que é mais comum. Essa foi a informação do meteorologista. A gente segue acompanhando esse alerta. E aí, por sua vez, com o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, dessa chuva mais volumosa em todo o estado, tem também o alerta da Defesa Civil de Aracaju para chuva moderada nas próximas 72 horas. Mas, observando, inclusive, todo esse sistema metrológico, a gente observa que há uma menor intensidade para chegar aqui. Então, serve, continua, sim, esse alerta dos órgãos competentes. E aí, a gente deve ficar atento ao volume de chuva aí nas próximas horas. E deve ser assim durante toda a semana, essa instabilidade, viu, Sérgio?